Olá, meus amores! Vamos para a nossa aula de Matemática, Formas Geométricas Planas e como se localizar. A aula do dia 26 de junho, pás. 70 até 76. Formas Geométricas Planas, tá? Algumas formas tridimensionais, que são formas que têm três dimensões, comprimento, largura e altura, podem ser desmontadas. E assim, esses lados, essas faces, são representadas por figuras geométricas planas. Por exemplo, uma caixinha, a gente está vendo aqui, né? Ela está fechadinha, ela tem aqui a largura, a altura e o comprimento. A gente desmontando, dá para ver essa imagem aqui, a gente desmontando, né? Abrindo, ela se torna plana, né? Como se fosse uma folha de papel, plana, né? Igual aqueles cubinhos que a gente fez numa aula anterior do sólido geométrico. A gente desfazendo eles, eles ficaram planos, né? Como uma folha de papel. Cubo, olha aqui um quadradinho, né? Cubo. E aí, ó, a gente abrindo, abriu aqui, nessa outra imagem aqui. E aqui, a gente tem uma folha de papel plana, né? Pirâmide, a mesma coisa, ó. A pirâmide, a gente abrindo, ela se torna assim, ó, plana, né? Dá para a gente ver as partezinhas, né? Direitinho. E imaginar que a gente juntando elas, a gente terá essa imagem aqui, né? Juntando aqui, ó, a gente terá esse cubo. E juntando, né? Também, né? Montando de novo, a gente terá aqui o paralelepípedo. Cilindro, olha que o cilindro também, né? A mesma forma. Abrindo, ele fica plano, né? E aí, a gente imagina aquele cilindro mesmo que veio no material complementar de vocês. Observe os objetos e faça um traço indicando as figuras planas presentes em seus lábios. Faces, né? Então, aqui, nós temos aqui, ó, as planas. E aí, você vai ligar, tá? A correta, né? Aqui está lá, né? Identificando esse objeto aqui. Como se localizar? Vamos passar para a parte de se localizar, né? Localização. Mari cuida de cachorros. Todos os dias, ela passeia com seus quatro amigos. O Fini, o Pupi, a Mila e o Coronel. Eles vão até a Praça da Felicidade e lá encontram outros animais. Mari passeia com os cachorros e ainda aproveita para dar uma boa caminhada. O bairro de Mari é bem planejado. E todas as quadras têm 100 metros de distância de uma esquina para a outra. Portanto, fica fácil calcular o trajeto. Então, vamos ver se vocês conseguem enxergar aí no livrinho de vocês, tá? O bairro aqui, ó, da Mari. Temos aí, né? Alguns estabelecimentos, aí que são as ruas, as casas, prédios, né? Então, está tudo aí. Dá uma olhadinha aí. Considerando o desenho que Mari fez, vamos descrever seu trajeto. Sai de casa na Rua dos Cachorros e anda 50 metros até a Rua dos Caleirinhos. Vira à esquerda, pega a Fini, anda a 200 metros e pega seu segundo parceiro, o Pupi. Vira à direita e caminha a 100 metros de avenida dos animais. Vira novamente à esquerda e caminha a 200 metros até encontrar a casa de Mila. Vira à direita na Rua das Formigas e caminha a 100 metros para encontrar seu último amiguinho, o Coronel. Vira à direita na Rua dos Gansos e caminha a 300 metros até a Praça da Felicidade. Mara caminha 9 quadras e meia. É uma boa caminhada e ainda tem o retorno, né? Quando ela volta. Bom, qual seria o menor caminho para o retorno de Mari até a sua casa? D, devolvendo cada cachorro na respectiva casa. Qual seria o menor caminho? Essa aí nós vamos conversar na aula online. 2. Utilize o espaço abaixo para traçar o mapa do percurso que você fez, que você faz para ir de sua casa até a escola. Lembrando de registrar em que momentos você vira à direita ou à esquerda e indica os pontos de referência ou os nomes das ruas, tá? Então, você vai imaginar em que você está indo para a escola e aí você vai tentar se localizar. Quais as ruas que eu passo? Eu viro à direita? Eu viro à esquerda? Pode pedir ajuda ao seu responsável, tá? E aí você vai desenhar esse trajeto aqui para mim. Classificando as figuras geométricas planas. As figuras geométricas planas são classificadas considerando a quantidade de lados. Veja, triângulos. Todo triângulo tem três lados. Um, dois, três. Então, conta esses ladinhos aí. Quadrados, retângulos e demais quadriláteros, todos têm quatro lados. Um, dois, três, quatro. Pentágonos. Todo pentágono tem cinco lados. Vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Olha só como é que eles são diferentes, mas também tem cinco lados. Hexágonos. Todo hexágono tem seis lados. Vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Círculos. Os círculos, como a gente já sabe, não possuem lados, tá? Bom, procurem em sua sala de aula, ou aí na sua casa, né? Objetos que tenham o formato de figuras geométricas planas. Vamos procurar aí, tá? Pede a ajuda responsável. E vamos procurar alguns objetos que tenham o formato de figuras planas. Observe os objetos a seguir e escreva o nome das copas planas que compõem seus lados, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos, o que nós temos aqui? Você vai colocar aqui qual é a figura plana, tá? O mesmo você vai fazer com o restante. Observe as formas planas a seguir e escreva o nome delas. Você vai observar e escrever o nome de cada forma aí, tá? Por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula. 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 Um beijo e até a próxima aula.